Música Dirigido por Guy Ritchie, Rei Arthur, a lenda da espada, tem o ator Charlie Hunan no elenco. Com a pegada rock'n'roll, a história mostra um jovem das ruas que controla os becos e desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato, pela primeira vez, com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar decisões difíceis, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir o seu povo. Corra tem sido considerado por muitos críticos um dos melhores filmes de 2017. A trama é sobre Chris, um jovem negro que está prestes a conhecer a família da namorada. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento que ela tem com um rapaz negro. Com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador. Uma história que envolve a discussão sobre preconceito. O drama Antes Que O Vá também chega aos cinemas nessa semana. O filme mostra uma jovem que tem tudo o que pode desejar da vida. Só que essa vida tem um final repentino no dia 12 de fevereiro. Porém, segundos antes dela realmente morrer, ela vai ter a oportunidade de mudar a sua última semana e talvez o seu destino. Gênero pouco comum no cinema brasileiro, o terror o rastro é a estreia nacional da semana. A história é sobre um médico em ascensão que é encarregado de uma tarefa ingrata, supervisionar a transferência de pacientes quando um hospital público da cidade do Rio de Janeiro é fechado por falta de verba. Quando tudo parece correr normalmente, uma das pacientes desaparece no meio da noite.